Seguimos então isso daqui ao final de ano, vai ter Ferrugem, vai ter Xande de Pilares e Gustavo Mioto, tudo deve ser na Praia do Anil, mas lembrando que o palco continua lá naquele canto lá que não é bacana, entende? Os comerciantes já estão reclamando faz tempo, então Andrei Lara, vamos falar logo com Andrei Lara, toma providência, bota o palco, é, como é que se diz, cara, qual não? Então, bota o palco, quem me disse isso foi o comerciante lá da Praia do Anil Marcos, aquele palco de lá, sempre foi ali, pra que mudar? Só mudou depois que criaram essa vergonha de secretaria de eventos, criada por decreto em época de pandemia, tem que ter, tem que ter, mas você não acha, se não é ilegal, não é imoral, beneficiar só o quiosque, pit stop, que a gente sabe que é do secretário de João Vili, pelo amor de Deus! Então, e outra coisa, questão de segurança, dá muvuca lá, a pessoa vai pra onde? Quando você bota o lado de cá, existia toda uma logística de som, que vai pro mar, a distância pro marinos é maior do que pro mar da Fortaleza, e uma questão de segurança, áreas de evacuação, claro que nós não somos especialistas na segurança do trabalho, ou na segurança pública, mas é óbvio que sempre foi lá, o concha, o palco concha, sempre foi feito do outro lado, aí entra o senhor João Vili, que tem um patrimônio, que tem um estabelecimento, conhecimento comercial ali, porra, aí bota aquele palco, vergonhoso, até na época, bota do lado do que eu acho que dele, porra, comerciante reclamando, exatamente, o som Brasil, deixa eu adotar, o som Brasil, no canto, o palco concha no canto, área, aí o que que foi feito lá naquela área do canto, foi feito, reestruturação elétrica, acessibilidade, tudinho, por quê? Porque sempre foi lá, aí se cria uma secretaria, primeiro uma vergonha, criar em época de pandemia, pegando fogo, por decreto, uma secretaria de eventos, cê tá onde, Fernando, cê tá onde? Fala comigo, pra fazer show, pra fazer show, agora coloca o palco ao lado do estabelecimento do secretário de eventos, é o pit stop, todo mundo sabe, porra, então tá aí essa vergonha, Andrei Lara, que você possa tomar as providências cabíveis, porque é vindo de você, eu acredito, eu creio que é outro nível, seguimos, Coco.